O Disney Channel ensina-te a fazer este porta-chaves fofinho do Tiki, inspirado na Miraculous. Para isso vais precisar de feltro vermelho, preto e branco, uma argola, linha vermelha espessa, algodão, tinta de tecidos azul, preta e branca, um marcador preto, um marcador branco, agulha e linha, uma tesoura e cola de besnaga. Alguns passos podem ser perigosos, por isso se precisares pede ajuda a um adulto. Para começar pega no feltro vermelho e do lado esquerdo desenha um semicírculo para a cabeça do Tiki e uma forma oval para o queixo. Corta o feltro a meio com cuidado. Recorta a forma e usa-a como molde para desenhar outra cabeça do Tiki na outra metade. Recorta com cuidado. Agora pega na linha vermelha espessa e corta dois bocados para as antenas do Tiki e um bocado grande para a corda do porta-chaves. Dobra a corda em dois de forma a fazer um círculo. Passa o círculo pela argola e passa o resto do fio pelo círculo para fazer um nó. Faz outro nó no final da corda. Depois faz vários nós no final das antenas do Tiki e corta ao que sobrar. A seguir cola a corda do porta-chaves e as antenas no cimo da cabeça. Põe mais cola e deixa secar. Cola a outra forma de feltro por cima e coza as duas formas. Passa a agulha com a linha duas vezes com cuidado. Passa a agulha novamente, ligeiramente afastada do primeiro ponto. Dá uma volta com a linha e volta a puxá-la. Mais uma vez, passa a agulha, dá uma volta com a linha e puxa. Repete o processo até a parte de baixo do feltro estar completamente cozida. Não te esqueças de deixar uma abertura na parte de cima para rechear a cabeça com o algodão. Pega no algodão e mete-o dentro do feltro até estar completamente cheio. Agora, coza a parte de cima para fechar a cabeça do Tiki. Depois, passa ao feltro preto e branco. Desenha um círculo no feltro preto para fazer a marca do Tiki e faz duas formas de olho no feltro branco. Recorta-as com cuidado. Agora, cola a marca no cimo da cabeça e os olhos a meio. Com a tinta de tecidos preta, desenha os dois círculos das pupilas e duas linhas curvas para as pestanas. Com a tinta azul, desenha a volta das pupilas para dar escor aos olhos. Por fim, desenha uma curva na parte de baixo da cabeça para fazer a boca. Com a tinta branca, faz os olhos brilhar e desenha dentes na boca. Não é fofinho? É muito fácil fazer este porta-chafes fantástico do Tiki. Inspirado na Miraculous. As Aventuras de Ladybug No Disney Channel Não é fofinho, não é fofinho.